Heloísa Pericê, que deixou a Globo após quase 25 anos. De acordo com a coluna da Patrícia Cogutti no Globo, o contrato de quase 25 anos da atriz chegou ao fim. Ela falou o seguinte, eu amo a Globo, sou gratíssima a ela pelos 24 anos que passei lá. Agora é momento de alçar novos voos. A atriz estreou na Globo na novela de Corpo e Alma, de 1993. A Heloísa atualmente estava compondo o elenco da Dança dos Famosos, o quadro do Domingão com o Hulk. E a famosa também participou na série do Globoplay Cine Hollywood, que se iniciou em 2019 e conta com três temporadas. Fefito, quando a gente fala disso de, ah, deixou a Globo, as pessoas têm a sensação de que não vai sobrar ninguém lá dentro. Mas é apenas um novo modelo de contratação, né? Não significa que ela nunca mais vai fazer um trabalho. Gente, podem se acostumar, isso vai ser com todo mundo. Vocês vão ver se eu pus em notícia como literalmente todo o elenco da Globo e vai chegar o momento em que todo o elenco da Globo vai ser dispensado. Isso não é uma ironia. Isso é fato. É um novo modelo de trabalho para a Globo poder economizar. A Heloísa PRC teve trabalhos emblemáticos. Quem não lembra da Tati na escolinha do professor Raimundo, que ela falava, tipo assim, a Mona Lisa de Avenida Brasil, que acabou lá com o Tufão. Ela teve trabalhos emblemáticos, mas também o Cócegas que ela fazia, o Sob Nova Direção que ela fazia com a Ingrid Guimarães. Só que assim, ela não era também a maior, a atriz mais escalada para novelas e para tudo mais. Ela passava longos hiatos fora do ar. Então não compensa para a Globo também manter subcontrato e ficar pagando salário para a pessoa não estar lá escalada. Eu acho que agora, gente, é se conformar, entendeu? Daqui a pouco a gente vai estar vendo isso com todo mundo, inclusive com muitos medalhões. e não adianta se lamentar. Eu fico preocupado porque esses famosos têm salários muito bons, né? Vão ter que se adaptar a uma nova realidade agora, batalhar de um outro jeito. Mas no streaming também está pagando super bem e eu acho que é até saudável esse rodízio de pessoas entre o streaming e a TV aberta. Perfeito, perfeito. Heloísa, qualquer coisa, minha filha, se precisar, sabe, vem comigo que eu te ajudo a viver. Não, não me peça, não me peça. Não, imagina, ela, poxa, tem uma carreira super consolida. A questão aqui, o pedido que eu faço é volta logo o Cócegas. É só isso que eu peço. Ah, essa peça é muito difícil. Então, para você, eu vou pedir para a Ingrid. A Ingrid esteve no Atalab. A única coisa que eu consegui perguntar a ela porque eu estava muito nervosa, porque eu sou muito fã, é e o Cócegas? Lógico que tem que ter uma mudança ali no texto para refletir os tempos atuais. Mas que é maravilhoso, é maravilhoso. Então, fica aí o pedido para você, Luísa. Beijo no seu coração. Beijo no seu coração.